As características socioculturais, psicológicas e sociais dos usuários vão influenciar na elaboração de um projeto. Quando se trabalha em um layout, deve-se considerar que ele deve permitir boa movimentação, espaço, determinar quem vai utilizar. Será um cadeirante? Será uma pessoa obesa? Várias pessoas vão passar? Terá um carrinho de transporte nesse local? Por isso, a arquitetura está diretamente relacionada à ergonomia, principalmente a ergonomia de concepção, onde nós trabalhamos nos projetos e nos layouts para facilitar a vida do usuário. Entre no nosso canal do YouTube, Grupo Posturar. Se você gostou, dê um like, comente, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer com que a ergonomia cresça, desenvolva e seja cada vez mais enriquecida. Até a próxima!